Opa, boa noite, tá começando o seu programa Esporte Mais aqui na TV Mais ADC. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, o nosso bate-papo sempre pra falar de esportes, o esporte aqui da nossa região, o esporte do Brasil e do mundo na TV Mais ADC. Opa, boa noite. Gente, você que errou por muito pouco, por um golzinho só do Santo André, porque você disse que seria 2x1 para a equipe do Santo André e quase o Santo André venceu, né? 1x0 ali no finalzinho, tomou até o segundo gol, quase dá o meu placar, mas a verdade é que realmente o Corinthians segue judiando do seu torcedor e o Santo André só alegria, né? Boa noite. Boa noite, Luciano, boa noite ao nosso telespeitador, muito orgulhoso do Santo André, do que o Santo André mostrou em campo ontem contra o Corinthians, faltou pouquinho. Se segura um pouquinho mais o resultado, traz os três pontos pra casa, jogando fora de casa contra uma grande equipe que é o Corinthians. O Santo André foi aquilo que a gente imaginou, jogou no seu campo, jogou num esquema tático que já vem atuando, fechadinho, mas quando tem a posse de bola verticalmente pra cima do Corinthians, fez o seu gol, segurou muito bem a partida, mas no apagar das luzes sofreu o empate e quase sofreu a virada, mas é normal. Contra um time grande como o Corinthians, com o apoio da torcida que tem, esse um pontinho tá de bom tamanho pro Santo André, pro Corinthians é pouco. Pro Corinthians, o que vem mostrando no campeonato, conseguiu esse pontinho aí no apagar das luzes, mas quase que perde a partida, é muito pouco pra uma equipe como o Corinthians, atual tricampeão da competição, vale muito bem lembrar esse pequeno detalhe, tá em busca do teto esse ano, vai ser muito difícil. Esse pontinho pro Corinthians é muito pouco, mas pro torcedor do Santo André tem que comemorar mesmo, oito jogos, seis vitórias, um empate, apenas uma derrota e agora segue na liderança do campeonato. É, meu amigo, foi sofrido pro torcedor corintiano, o torcedor do Santo André comemorou durante boa parte da partida, né, o time marcou o gol com o Ronaldo, aliás, mais uma vez esse Ronaldo. Mais uma vez, artilheiro. Não sei não, acho que não fica no Santo André pro segundo semestre não, né, deve ter ares aí, até porque o Santo André não disputa somente Copa Paulista no segundo semestre, né, então, possivelmente aí os agentes, os empresários devem estar trabalhando, porque é um bom jogador, oportunista, rápido. Agora, ontem, nem o Ronaldo, nem Branquinho, aí o pessoal disse o seguinte, olha, o Corinthians foi prejudicado por conta do gramado? Eu acho, não, quem foi prejudicado foi o Santo André, porque a característica principal do Santo André, que é aquele arranque, aquela saída de bola com qualidade, com muita rapidez, e ontem, encharcado o gramado da Arena Corinthians, pela primeira vez, e olha que eu acompanho esse estádio, desde a sua, o seu primeiro jogo, naquele amistoso entre Corinthians contra Corinthians, jogando com ex-atletas, depois a estreia contra o Figueirense, enfim. Ontem, a drenagem realmente não funcionou, uma chuva torrencial durante os 90 minutos de Itaquera, favorecendo a equipe que joga menos futebol, que no caso, infelizmente, tem que admitir isso para o torcedor, que vai ficar chateado, mas é o Corinthians, né? É ridículo, né, Luciano, a gente vê uma estrutura excelente que tem a Arena, parece um shopping center lá dentro, a estrutura de primeiro mundo, aí você vê um gramado nessa situação, os jogadores do Corinthians já meio que se acostumaram um pouquinho com o que estavam ali, reconheceram o gramado, como você disse, Santo André realmente foi prejudicado, porque inúmeras vezes o Santo André teve a posse de bola, a roubada de bola para partir no contra-ataque, e ficou pelo caminho, não pela falta de qualidade, mas pelas possas d'águas do gramado do Corinthians, isso realmente, tomara que para as próximas partidas o Corinthians resolva esse problema, que é secundário, perto do que vem jogando. É, na verdade é o problema maior, até porque alguns amigos falaram, não, o Corinthians não jogou bem hoje por conta da chuva, aí eu falei, tá, e semana passada? Não tinha chuva. E semana retrasada? Não tinha chuva. Contra a Agua Santa? Não tinha chuva, então, essa desculpa da chuva não dá para admitir. A verdade é que o Santo André assume a liderança na classificação geral, está muito bem, obrigado, não só na classificação geral, mas principalmente no seu grupo, o que o credencia neste momento, para jogar, neste momento, daria Santo André e Palmeiras na próxima fase do Campeonato Paulista, partida única de quartas de final, e o jogo seria no Bruno José Daniel. É uma vantagem que temos que dizer, com essa equipe do Santo André, jogando o que está jogando, o bom gramado do Bruno, também é importante a gente dizer isso, né, gramado do Bruno em outros anos, de repente dificultava algo para o próprio Santo André, mas agora é um diferencial importante essa partida, caso venha confirmar contra o Palmeiras, né. Com certeza, e do jeito que o Santo André gosta de jogar, porque mesmo que aconteça essa classificação em primeiro lugar do grupo, o Palmeiras vai ser o favorito, vai ter a obrigação de levar essa vaga para a semifinal, então o Santo André vai jogar com a casa cheia, com o gramado do jeito que gosta, no formato que gosta, no esquema tático que gosta, que é tendo essas arrancadas de contra-ataque, principalmente contra times grandes, a gente viu muito bem isso acontecer na partida, contra o São Paulo jogando aqui, contra o Corinthians jogando fora, então quer dizer, o Santo André não faz diferença de estádio, mas já que vai jogar em casa com o apoio da torcida, com o gramado que conhece, esse fator contra o Palmeiras vai favorecer e muito, e tem aquela coisa, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar, o Santo André, se avançar, é lucro. E uma coisa muito bacana para o torcedor do Santo André, é que, lógico, a fase do Corinthians não é a melhor, mas o Corinthians, como bem disse o Roberto, é tricampeão paulista, então, conseguiram um bom resultado, porque o Corinthians conseguiu o empate, não foi que, lógico, quem não assistiu o jogo, falaram, empatou, o Santo André arrancou um ponto do Corinthians, não. O Corinthians conquistou um ponto, porque o Santo André vencia até o finalzinho. Dentro da arena, com toda a mística, com a torcida corintiana, lógico que ontem não foi em grande número, pouco mais de 17 mil torcedores, mas, é um ponto muito positivo para o Paulo Roberto trabalhar ao longo dessa próxima semana, já que tem uma decisão importantíssima, quarta-feira, jogo 19 horas e 15 minutos, no Brunão, contra a equipe do Goiás. Aí, vira chavinha, Copa do Brasil, mas, caso o time venha a passar, além de uma bolada, um milhão e cento e cinquenta no cofre do clube, que será injetado pela CBF, ainda uma passagem de fase, mais moral ainda, com o resultado de ontem, o time do Santo André já está com a vaga na Série D para o Campeonato Brasileiro de 2021, enfim, a fase é muito boa, o momento é muito bom para a equipe do Ramalhão, né? E com esses jogos, essa vitória contra o São Paulo aqui, esse empate contra o Corinthians, já credencia o Santo André a jogar de igual para igual contra o Goiás, contra o Criciúma, que não é um time do mesmo nível, mas é um grande time, é um time de representatividade no futebol brasileiro, foi um passeio, o Goiás já não vai vir para cá achando que vai jogar contra uma equipe do interior, contra uma equipe de pequeno porte do estado de São Paulo, porque vai vir com os dois olhos abertos, com certeza o Goiás está estudando muito essa belíssima equipe do Santo André, o que o Santo André vem mostrando, então vai ser uma grande partida, você que nos assiste está muito convidado para acompanhar esse jogo no estádio, vamos lotar esse estádio para ajudar o Ramalhão a avançar na Copa do Brasil também. Legal, e vamos falar bastante sobre tudo aquilo que envolve o Esporte Clube Santo André na sequência do Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil. Para você jogador de futebol, para você atleta que pratica em altíssimo nível e gosta de um acompanhamento profissional, tem uma dica muito bacana agora do programa Esporte Mais. Agora também no ABC, Top Foot Esportes. Acessoria jurídica, marketing pessoal, eventos com ex-jogadores e agenciamento de carreiras. Top Foot Esportes. Siga nosso perfil no Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Contato arroba topfoot.com.br Para você que é do futebol, Top Foot Esportes. Legal aí está a dica do Top Foot. Um grande abraço ao nosso amigo Lucas, sempre acompanhando aqui a programação da TV Mais ABC. Aliás, tem uma informação muito legal para vocês. Segunda-feira que vem, a partir das 20 horas e 30 minutos, tem o programa Verdão na TV. Olha, nação palestrina, você é amigo palmeirense, você é amigo torcedor do Palestra Itália. Um programa especial para você. Você que torce para as outras equipes, Corinthians, São Paulo, Santos, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Agua Santa, enfim. Pode também desfrutar. Vamos falar, afinal de contas, vamos falar bastante sobre história, vamos falar bastante sobre os bastidores do Verdão. Evidentemente, tantas e tantas modalidades. A partir de segunda-feira, com o Lucas Moraes, aqui na TV ABC. Tá certo? A TV Mais ABC trazendo aí o nosso Verdão na TV. Com todas as informações do Verdão, hein? Legal, muito legal, Luciano. E como você disse, não só para quem torce para o Palmeiras, mas para quem é amante de futebol. A história do Palmeiras é muito rica. Maior campeão nacional, se a gente pegar desde a época da academia, de outrora também, a história do Palmeiras. E com certeza essa história vai ser contada em muitos episódios, em muitos capítulos do Verdão na TV. Então, você que gosta de futebol, você que gosta da história do futebol, não pode perder. Aliás, Palmeiras que segue trabalhando, né? O técnico Vanderlei Luxemburgo focando bastante. Não tem nada de carnaval, não. Ele deu ali dois dias, tal, depois do jogo da última quinta-feira. Até, inclusive, ele falou na coletiva, o Roberto Luxemburgo é sensacional. Ele falou assim, olha, vou liberar até uma cervejinha. Tem que ser assim também, né? Porque sabe que o pessoal gosta mesmo, não precisa ficar escondendo, né? Pois é, não é melhor fazer, né? Sabendo, o treinador sabendo que vai acontecer. E o Palmeiras está na dele. O Palmeiras ainda não embalou com o Vanderlei Luxemburgo, mas vem fazendo bons jogos. Um jogo ou outro cai um pouquinho de produção. Ele vem. Ele ainda não tem um time titular. Ele tem algumas dúvidas. Vem treinando algumas peças. Mas o Campeonato Paulista, ele serve para isso, Luciano. Ele serve para você preparar o seu time. Ainda mais no caso do Palmeiras, que tem pela frente Copa do Brasil, que já entra nas oitavas de final. Tem o forte Campeonato Brasileiro. Tem a Libertadores também, que está perto de começar. que precisa montar essa base, porque provavelmente vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, ao lado do Santo André. O Novo Horizontino começou bem, mas perdeu essa força. E o Palmeiras não está muito preocupado se vai se classificar em primeiro ou não. Ele quer uma vaga na próxima fase da competição, quer participar do mata-mata. E o Luxemburgo está na dele. E assim ele conquista a confiança dos jogadores, porque, como você disse, os caras vão fazer de qualquer jeito. Então é melhor que o treinador saiba. E é importante dizer que temos clássico no próximo sábado, 16 horas, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Que bom falar, Pacaembu, né? É, meu amigo, todo mundo está arrumando suas arenas aí. Ainda bem que o Santos agora vai colocar alguns jogos dentro do Pacaembu para tentar movimentar. E a gente, evidentemente, vai trazer todas as informações. Tem Santos e Palmeiras. O Santos pressionadíssimo, hein? Vem de derrota, perdeu para a equipe do Ituano pelo placar de 2x0. O português lá está meio que balançando, não sei não. E o Vanderlei Luxemburgo, feliz da vida com o seu Palmeiras, que vem de vitória, vem fazendo uma boa campanha. Lógico que o torcedor de Santo André vai dar aquela boa e velha secadinha de leve. Mas vamos acompanhar este grande jogo no próximo sábado. E, evidentemente, segunda-feira, trazendo todas as informações. Um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos. Vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo. Afinal de contas, quem para este Flamengo? Depois do intervalo, a gente fala um pouquinho mais. Legal, voltando aqui o programa Esporte Mais na sua TV mais ABC. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia sempre com a gente aqui. A partir das 19 horas, aliás, a partir de segunda-feira, o programa Esporte Mais aumenta um pouquinho. Vamos até as 20 horas, das 19 às 20 horas, o programa Esporte Mais com mais informações para vocês que nos acompanham aqui diariamente. Muita coisa do esporte, lógico, com total destaque para as equipes do futebol de toda a região do ABC, mas de todas as modalidades dos esportes olímpicos. Afinal de contas, o ABC paulista contribui e muito para a história de sucesso do Brasil em todas as Olimpíadas. Foram muitas medalhas que saíram daqui, né, Roberto? A gente tem aí no judô, além dos esportes coletivos, vôlei, natação, também muita coisa. Enfim, muita coisa para contribuir e, lógico, a gente ocupa esse espaço sempre trazendo atletas, né? Com destaque para São Caetano e toda a região do Grande ABC, celeiro de atletas e com meia hora a mais de programa, a gente vai dar mais voz para o entrevistado, você vai saber um pouco mais detalhado as informações, como que foram os jogos do seu time do coração e também, é claro, dos times da região. Você vai conhecer um pouquinho mais dos bastidores, Santo André voando, Água Santa se recuperando, Série A2 também, Série A3 com o Esporte Clube, São Bernardo e, logo, logo, as duas equipes de a cidade de Mauá estrearam na série, na quarta divisão do Campeonato Paulista também. E tem o Ribeirão Pires que está chegando aí também, né? O Ribeirão Pires aí que está fazendo um trabalho aí para tentar entrar na quarta divisão. Muito legal, né? É mais uma equipe do ABC. Aliás, as equipes do ABC entram em campo nesse final de semana. Hoje iríamos receber aqui, Roberto, sabe quem? Luiz Daniel. Grande goleiro. É grande goleiro, mas, infelizmente, teve um imprevisto no final da tarde. O Fabrício, né? O responsável pelo departamento de comunicação da equipe do São Caetano, nos avisou no final da tarde. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer outro personagem, outro convidado aqui nos estúdios da TV+. Mas, enfim, a gente torce aí que não seja nada grave, nada sério aí, que seja somente um imprevisto com o goleiro Luiz Daniel, que tem um compromisso importante no próximo final de semana, sábado, diante da Portuguesa, jogo que acontece no estádio Anacleto Campanella. E é um jogo, Roberto, que tem cara de jogo grande, né? Tem cara de Série A. São Caetano e Portuguesa já se enfrentaram em outras oportunidades, com situações bem diferentes, né? Dois times pra embalar a Portuguesa. A gente fala até com certa dor no coração, porque um time que já disputou elite do futebol, jogadores que já revelou, agora nessa amargura, parece que tem o movimento dos grandes times pra emprestarem jogadores pra Portuguesa, pra ver se a Lusa ressurge, mas o São Caetano, nesse momento, não tem nada a ver com isso. É um jogo pro São Caetano embalar. Vem de vitória importante fora de casa e se vencer, a Portuguesa vai se firmar ali no grupo de classificação. E é o que o São Caetano precisa, Luciano. E se embala, porque vem jogando bem uma partida sim e outra não. E agora vem de uma vitória espetacular fora de casa, com grande atuação do Luiz Daniel, que estaria aqui com a gente. E jogando em casa, com o apoio da torcida, se mantiver esse bom empenho, conquistar essa vitória diante do torcedor, tem tudo pra embalar na competição. Legal. E outro que foi destaque na vitória do São Caetano na segunda-feira foi o Bruno Moraes, jogador aí revelado, inclusive, pelo Santo André. Brilhou com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto. O general marcou dois gols nesta importante vitória. E, lógico, está bastante motivado para o jogo de sábado diante da Portuguesa no estádio Anacleto Campanella. Agora, Roberto, me fale uma coisa, meu amigo. Quem vai parar o tal do Flamengo? Ontem pegou o Independiente Del Valle e deu uma sapatada 3x0. Ainda o William Arão colaborou, falou, não, vou botar um pouco de emoção no jogo. Estava 1x0. Ele falou assim, vou botar um pouco de emoção. Vou dar uma voadora aqui, tomar o vermelho, e aí vai ficar com o jogador a menos. Aí, depois que tomou o cartão vermelho, marcou mais dois. Realmente é um time que está acima da média do que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, nas equipes do Brasil. Hoje, fora da Europa, o disparado, o Flamengo é o melhor time que a gente vem acompanhando. A expulsão justa do William Arão, ele deu, como você disse, uma voadora no peito do adversário, levou o vermelho. Jorge Jesus tem um trabalho tão sensacional que o time já estava preparado para uma possível expulsão. Ele vem treinando em muitas oportunidades. O time com 10 jogadores, o time se acoplou, jogou muito bem, não fez diferença com o jogador a menos. A parte física, voando a técnica, a gente não precisa nem falar. Gabigol e companhia. O Del Valle até que foi forte fora de casa, conseguiu aquele empate jogando diante da sua torcida por 2x2. Só que aqui no Maracanã, o Flamengo jogando o que gosta, jogando o que sabe, ninguém segura. O Liverpool segurou, venceu no Mundial de Clubes por 1x0, mas o Flamengo jogou de igual para igual contra o Liverpool, que hoje é uma das melhores equipes do mundo. Então, fora da Europa, eu não vejo um time para bater de frente com o Flamengo, não. É, e o Flamengo, além dele perder o quê? Só o Pablo Marí, né? Sim, e repouso. Repouso. Daquela equipe principal, né? Que a gente colocou com o Diego Alves, Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Aí ali no meio, o William Arão, o Everton Ribeiro, o Gerson e também o Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse era o time do Flamengo que ficou na boca do povo. Só perdeu o Pablo Marí e vamos combinar. A peça de reposição é até melhor. Sim. E trouxe jogadores como o Pedro, como o Michael, como o Pedro Rocha. Quer dizer, jogadores ali que chegaram, o Thiago Maia. Seriam titulares em qualquer lugar do Brasil. É, quer dizer, fez realmente... Porque quando falavam muito sobre o Palmeiras, as contratações do Palmeiras, era uma série de jogadores que, pelo menos na minha opinião, eram muito coadjuvantes. Era um volume muito grande, as contratações do Matos, mas de vários coadjuvantes. O Flamengo não. Ele traz vários protagonistas que vão exercer até um papel de coadjuvantes no Flamengo. Mas são muitos protagonistas, né? Com exceção dos laterais, que são um nível, assim, espetacular, o Flamengo tem reservas para todas as posições à altura. E não é que os laterais reservas do Flamengo são ruins, não. Eles são bons jogadores. É que os titulares são bem acima da média e a diretoria do Flamengo não é essa atual. A atual vem mantendo um bom nível, mas já vem de um tempo, já. O Flamengo foi reestruturado, pagou parte das dívidas que tinha, ficou um tempo ali se reestruturando financeiramente. E agora está mostrando o potencial que tem de maior time do Brasil, de número de torcida. Hoje você vê uma briga para comprar um ingresso para o jogo no Maracanã contra o Flamengo, contra qualquer time. O Flamengo lota o estádio. Maracanã cabe mais de 50 mil pessoas. Todo mundo quer assistir, todo mundo quer acompanhar essa equipe do Flamengo. É o melhor time do Brasil, o melhor time do mundo hoje, fora da Europa. Dá gosto de ver esse Flamengo jogar e já conquistou três títulos e o campeonato, a temporada, está apenas começando. Eu não vejo ninguém para bater frente com o Flamengo no Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil pode até ser, pegar um Grêmio, um time forte, ser eliminado. Pegar um Santo André na Copa do Brasil. Pode ser, ser eliminado. Essa história já aconteceu. No Campeonato Brasileiro eu não vejo ninguém para tirar esse título do Flamengo porque é um campeonato de regularidade. O Flamengo vai tropeçar um jogo ou outro, mas na sua maioria vai vencer praticamente quase todas as partidas e na Libertadores é aquela coisa também. Pode pegar um time tradicional e ser eliminado, mas o Flamengo tem tudo para conquistar todos os títulos em 2020. Roberto, já que o momento é de festa, principalmente para a torcida do Flamengo, eu sei que você tem uma dica de muita alegria para todas as torcidas. Com certeza. E para você que quer se divertir muito nesse final de semana, mas ainda não encontrou nenhum lugar legal para ir, seu problema está resolvido. Você vai para o Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu estou num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados, 21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais para você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park e o Miguel vai contar um pouco mais para a gente, né Miguel? Vou sim, me acompanhe nesta. Olha que legal, escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêntimo, patinação, torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né Miguel? Temos sim, temos um restaurante de muita qualidade, gastronomia completa em cima, passaportes adultos, passaporte kids e militerias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do super ski, né? Porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar para aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal. Ski, isso mesmo. Ski snowboarders, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Valeu, diversão e emoção garantidos no Ski Mountain Park. Você que tem uma viagem internacional, você que vai esquiar fora do Brasil, não perde tempo lá não, gastando muito dinheiro e seu precioso tempo de viagem. Vai para São Roque, pertinho daqui, procura o Miguel e toda a sua equipe, aprende a esquiar, já chega lá fazendo bonito. Olha, Roberto, duas equipes de São Paulo entraram em campo ontem pela Copa do Brasil. A gente falou bastante do jogo entre Santo André e Goiás. Semana que vem, quarta-feira que vem, no Bruno. Agora, o 15 de Piracicaba recebeu Juventude em casa, empate no tempo normal, perdeu por 8 a 7 nos pênaltis, foi eliminado o 15. A gente esperava muito, aliás, a diretoria do 15, eu tive semana passada fazendo uma partida do 15 de Piracicaba, havia uma expectativa muito grande lá em Piracicaba para esse jogo, o pessoal muito envolvido e está fora. E do outro lado, o time da Ferroviária, que inclusive tem uma parceria parceria ainda com muitos jogadores ligados ao São Caetano, a base do São Caetano, campeã da Copa Paulista hoje, é o time da Ferroviária, meteu 6 a 2 no Águia Negra lá do Mato Grosso do Sul e passa a próxima fase da Copa do Brasil, que é mais um dinheirinho no bolso. Com certeza, parabéns para a Ferroviária, vencer um time de não tanta expressão assim, mas não importa, é Copa do Brasil, o dinheiro encaixa, vai para a próxima fase. A questão do 15 foi um grande jogo, perdeu ali no detalhe, nos pênaltis, mas perdeu para uma grande equipe, né Luciano? Uma equipe de tradição, juventude, poxa, quem não conhece a história do juventude, tanto no futebol do Sul, quanto no futebol nacional, o 15 precisa se reestruturar, focar no campeonato estadual e bola para frente. Perdeu, perdeu para uma grande equipe e não tem que deixar a bola cair não. E o Atlético Mineiro, hein? Esse foi o principal jogo contra a equipe do Afogados, um goleiro de muita personalidade, jogando de boné à noite, cara, além desse detalhe, pegou dois pênaltis, a partida foi para decisão, jogadores muito humildes da equipe do Afogados, você vê a comemoração no final da partida, a emoção de eliminar um time como o Atlético Mineiro, com certeza, esse valor em dinheiro vai salvar a folha salarial desse ano e se bobear de 2021 também da equipe do Afogados, mas por que não? Por que não sonhar e avançar mais na competição? Pelo lado do Atlético Mineiro, a situação do futebol mineiro está feia mesmo. É, todo mundo indo para a rua, triste, está feia. Não, e o rapaz do Afogados, lá o goleiro, deu uma declaração dizendo que ele trabalha no posto de gasolina, ele saiu do trabalho, que ele trabalha no posto de gasolina de dia, ele saiu para ir para o jogo, se trocou, aí, pô, venceu o Atlético Mineiro e aí o pessoal, agora é só comemoração, ele falou, não, preciso ir para casa dormir porque amanhã eu pego cedo. Ainda falou assim na entrevista, eu pego cedo no trabalho. Olha o time que o Atlético Mineiro perdeu, assim, é um time extremamente amador, né, o futebol é um hobby para eles. A base, com certeza, os jogadores têm um emprego, mas aí que está a graça do futebol, isso que é legal do futebol, porque aí não tem dinheiro, não tem folha salarial, muitas vezes uma partida como essa não tem técnica, vai muito dar garra. O Atlético Mineiro foi um time muito preguiçoso, se a gente ver a equipe do Afogados, eles foram muito a questão defensiva. Rolou uma soberba, você acha? Rolou. E assim, é um time não tão fisicamente qualificado, como você disse, os caras trabalham de dia, provavelmente treinamento em períodos alternativos, mas a gá que eles tiveram para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, a gente via na comemoração de pênalti, jogadores como o Ricardo Oliveira, Guilherme Arana, desdenhando quando fizeram seus gols, achando que a qualquer momento ali o Atlético Mineiro ia passar, e não foi bem assim, e como eu repito, graças a Deus que o futebol é assim, onde os pequenos, onde histórias como essas podem ser escritas no futebol nacional. Legal. Para fechar, sem dificuldade, o Internacional passou tranquilo pelo Tolima. Passou, e agora está no grupo do Grêmio, na Libertadores, vamos ter pelo menos dois grenais, aí o Rio Grande do Sul vai pegar fogo nessa competição. Valeu, Roberto. Até amanhã. Amanhã, encerrando a semana e encerrando a semana de carnaval definitivamente, né? Feliz Ano Novo para todo mundo, bora trabalhar porque acabou festa, né? Não, com certeza, bora trabalhar. Amanhã, o último programa com meia hora e segunda-feira essa novidade, Esporte Mais das 19h às 20h. Grande abraço para você que nos acompanhou em mais um programa aqui na sua TV mais ABC. Amanhã a gente volta contando mais histórias do esporte no mesmo horário. Valeu, galera. Valeu, Brasil. E aí tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti